Lazareva levantadora, Macris, capricha Macris com a Karol Gattaz, não caiu, Pedro Xeva, bloqueio, bloqueio brasileiro de novo. Conclui, ai aquele negócio lá, não, tem que avisar na hora da infração, suposta infração, né? Bloqueio brasileiro, Karol Gattaz, olha que psicologicamente o momento é ótimo, é ótimo para o Brasil, Fabi.